Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Esse vídeo é para mostrar para você, na verdade não tem ninguém aqui, né? Raramente tem. Da Petelândia, que uma hora a corda vai arrebentar. E quando ela arrebentar, vai pegar você que fez o L. Você que fez o L vai pegar também. Olha só o exemplo dessa moça aí. Ela arrebentou o ex-presidente Bolsonaro por quatro anos, né? E na primeira, no primeiro erro dela, como diz aquela do filme do País das Maravilhas, corta ela a cabeça! É, rapaz, infelizmente não vai sobrar para ninguém. Vai dar ruim para todo mundo, como diz a presidenta, né? Vai dar ruim para todo mundo. E nesta segunda-feira, a pesquisadora da USP, Michele Prado, contou por meio das redes sociais que foi demitida depois de corrigir uma informação divulgada pela jornalista Daniela Lima, da Globo News. Segundo Michele, a jornalista associou de forma errada os resultados de uma pesquisa feita pelo núcleo no qual ela atuava com o suposto aumento de notícias falsas a respeito da tragédia no Rio Grande do Sul. Michele ainda alegou ter sido assediada por Daniela Lima via WhatsApp depois dessa correção. Nas publicações, a pesquisadora também afirmou que a primeira-dama, a Janja, teria envolvimento na criação de uma milícia digital responsável por manipular a opinião pública conforme seus interesses. Diante dessas denúncias, o deputado Nicolas Ferreira anunciou na terça-feira que vai solicitar à Procuradoria-Geral da República uma investigação sobre a milícia digital mencionada por Michele Prado. Bom, Ana, esse também foi um assunto que percutiu muito hoje o dia todo, inclusive foi trending topics também da rede social X, para a gente entender e explicar quem nos acompanha. Essa Michele Prado, pesquisadora, ela integrava, então, o grupo monitor do debate político no meio digital, um grupo da USP. Ela, então, chegou a questionar essa pesquisa que foi feita por esse grupo da USP, que apontava que 31% das publicações que eles avaliaram nas redes sociais, na rede social X, continham sentimentos, eles categorizaram, sentimentos anti-governo e anti-instituições. Mas o que a Michele Prado, essa pesquisadora, disse, é que essa pesquisa do grupo não chegou a classificar esses conteúdos como sendo mentira, desinformação, fake news, como alguns veículos de comunicação chegaram a repercutir. Michele, então, o resumo da ópera dessa novela, ela foi demitida e disse que chegou a ser questionada por uma jornalista, jornalista da Globo News, e assim o assunto ganhou uma repercussão grande e gigante na internet hoje o dia todo. Bom, vamos lá, Paula. Essa história é o resumo perfeito da Revolução Francesa, ou seja, a guilhotina chega até para os jacobinos. Aqueles que apontaram o dedo em quem deveria ser guilhotinado, quem deveria perder a cabeça, quem era contra o sistema, no final da Revolução Francesa, eles também foram guilhotinados. E essa é a história dessa moça. Essa moça passou quatro anos demonizando a direita no Brasil, apontando dedos, fazendo postagens sem embasamento científico nenhum, falando de um gabinete do ódio da direita, milícia digital da direita, e pagou o pedágio ideológico para ser aceita pelo Beautiful People. E agora que ela bateu cabeça internamente com o Beautiful People, o Beautiful People pegou a moça e colocou na guilhotina. Esse é o resumo dessa história. A pergunta que fica é se ela não tivesse sido desligada dessa força, tarefa aí de pesquisa, ela colocaria a boca no trombone? Ela falaria que existe uma milícia digital, um gabinete do ódio, digamos assim, que a janja ali em torno da primeira dama, ou ela continuaria pagando o seu pedágio ideológico? Então, Paula, essa briga aí é uma briga de jacobinos, que aqui do lado de cá a gente fica assistindo, porque tudo isso que essa moça está denunciando não é novidade para ninguém, porque a jornalista em si da Globo News, ela, semana passada, disse que o que os civis estavam fazendo no Rio Grande do Sul era tudo fake news, que não tinha civil, salvando o civil. A outra jornalista da Globo News disse que a NTT não estava parando os caminhões. Briga de jacobinos, Paula. É isso. Não adianta. A Revolução Francesa tem lições muito importantes. E não adianta você pagar pedágio achando que o sistema, que o consórcio vai salvar a sua cabeça. Quando você se tornar um problema, a sua cabeça vai para a guilhotina. Pois é, Piotr, então essa história é um pouco atípica e realmente só veio à tona porque a pesquisadora foi demitida. E agora o deputado Nicolás Ferreira então solicitou à Procuradoria-Geral da República que investigue as denúncias que foram apresentadas aí pela Michele Prado, que publicou nas suas redes sociais. Então é público, qualquer pessoa pode acompanhar ali a troca de mensagens que ela expôs para todos. O nome da jornalista, os fatos, enfim, está tudo público. Paulo, me permita voltar um pouquinho no tempo. Na semana passada nós vimos um governador, o governador Jorginho Melo de Santa Catarina, vir a público para dizer ao governo que não era fake news, que estavam parando caminhões e multando os motoristas que estavam levando donativos. Ele, inclusive, estava ao lado de um funcionário da Defesa Civil lá de Florianópolis. Depois vimos o prefeito aqui de Farroupilha dizer que o dinheiro não estava chegando. Também veio a público, ou seja, expôs as vísceras, a incompetência, a inação, a omissão, a vagarosidade do governo em relação a uma tragédia de proporções gigantescas como essa do Rio Grande do Sul. Porque esse é o pano de fundo da discussão toda em relação ao que era fake news ou não, que tipo de discussão estava sendo travada por uma imprensa que tem verbas do governo, ou seja, escolhas de jornalistas e agora também o que teria sido usado como subsídio para a informação que é o estudo desse grupo da Universidade de São Paulo. As pessoas sabem tudo o que aconteceu no Rio Grande do Sul, as pessoas estão vendo. Mas como há uma acusação muito grave dessa pesquisadora, e convenhamos, ela é uma ex-pesquisadora desse grupo, já que ela foi demitida, a demissão dela, eu vou tomar só como um detalhe, discordâncias acontecem, a razão da demissão precisa ser agora investigada, porque ela está fazendo uma acusação grave, e ela envolve a primeira dama, e ela diz isso textualmente, é do texto, não é por detalhes que você entende aquilo, não, ela diz claramente que a primeira dama estaria envolvida num grupo que ela chama de grupo de ódio, disseminação de ódio, uma milícia digital, para pautar o debate público e da imprensa. Está aí que, a decisão do deputado Nicolas Ferreira de pedir ao Ministério Público, no caso, à Procuradoria-Geral da República, que investigue cada uma das declarações. Se a demissão foi por esta razão, ou seja, de perseguição a um profissional, é motivo de investigação, e o que disse a pesquisadora sem nenhum cuidado maior, ela simplesmente fez uma acusação. Esse tipo de coisa precisa ser investigada, e investigado de forma diligente pelo Ministério Público. Diligente e rápido, por favor, porque esse é o tipo de coisa que não pode perdurar por muito tempo. A verdade é que, vamos lá, abriu-se a tampa, ou a caixa de Pandora da gente ver todas essas coisas que estavam sendo ditas e que ganhavam lá uma grife de universidade, uma grife de um jornalista, de um canal e tudo mais, com as pessoas vendo exatamente como é o Brasil, porque os brasileiros são muito inteligentes e não gostam que você zombe, que você subestime a inteligência deles. Os brasileiros são bem mais do que muitos desses outros brasileiros imaginam. Carlo Cauti, e aí, eu até queria trazer aqui, porque estava uma outra situação também na rede social, Paulo Pimenta, ministro da SECOM, ele disse o seguinte, aspas aqui, publicou, o número de fake news correndo às redes sociais quadriplicou desde o início da tragédia no Rio Grande do Sul. E aí, essa pesquisadora, Michele Prado, publicou logo na sequência abaixo, perguntou qual estudo, ministro, perguntou, quadriplicou como? Porque está muito comum as pessoas soltam os números assim, sem dado, sem uma pesquisa, sem um embasamento, aí você tem dois pesos e duas medidas, né, Piotr? Mas aí, o chefe dele faz isso. O Lula é o zeiro e vezeiro nesta prática. Ele tem um vídeo dele, a gente reproduziu aqui, que saía falando um monte de coisa, milhões. A Marina Silva disse isso agora, o Silvio lembrou disso, acho que ontem, ou na semana passada, sobre essa questão lá de Davos, da reunião de Davos deste ano, em que tinha lá 110 ou 120 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Quer dizer, porque vem do governo é verdadeiro? Eu faço parte do grupo de jornalismo... É um equívoco, né? O governo é um equívoco. Não, se questiona, só que nesse momento, questionar o governo, você é criminalizado e está questionando o governo. E isso não é da democracia, isso, na verdade, é coisa de ditadura. Quando governos começam a se aproximar de veículos de comunicação, é porque eles perderam a razão e estão querendo, obviamente, usar daquele veículo de comunicação. O que é o Právida? Nós temos Právidas, digamos, privados no Brasil. Televisivas, né? O que é um negócio que chama sensão. Pois é, aqui temos dois problemas. Um é a questão da primeira dama, ou seja, se essa acusação de que existe um gabinete do ódio, milícias digitais, a mando da Janja da Silva, de fato, temos um problema gigantesco que deve ser apurado pelo Congresso Federal. Então, eventualmente, pelo Ministério Público, também pela Procuradoria Geral da República. Mas temos um problema também de uma jornalista que ligou para essa, segundo essa acusação feita por essa pesquisadora, uma jornalista ligou para essa pesquisadora para acuá-la, para ameaçá-la, segundo aquilo que está escrito aqui, para insultá-la e, evidentemente, para influenciar a sua imediata demissão. A Associação Brasileira de Imprensa não vai falar nada? Ou a FENAG, Federação dos Jornalistas, não vai falar nada? Todas as associações de categoria? Ou, eventualmente, as associações de categoria dos professores, dos pesquisadores, do mundo acadêmico, não vão se posicionar sobre isso? Porque essa é uma questão, um assunto interno que não merece nenhuma nota, nenhuma explicação? Vai passar, vai ficar tudo por aí mesmo? Então, é assim, temos, evidentemente, dois pesos das medidas. Inclusive, agora lembrei que o próprio Paulo Pimenta, que solta esses números em total ausência de embasamento, foi nomeado ministro da SECOM após ele mesmo ter duvidado da facada recebida por Jair Bolsonaro em 2018. Esse é o cara que deveria gerenciar a comunicação do governo. Então, assim, é um absurdo atrás do outro que a gente está vivenciando no governo Lula, mas eu concordo com a Ana. É assim, é a de revolução que devora seus filhos, né? É a guilhotina que, em um certo ponto, vai chegar. Você sempre terá alguém mais puro do que você que vai te apurar. Então, agora, essa vez aconteceu para essa moça que ela aparecia regularmente na Folha de São Paulo, no UOL, dizendo que o Brasil era tomado por extremistas, dizendo que o Brasil era tomado por pessoa, por fascista, via fascista, em todo lugar que olha. Você perguntava o horário, aí é fascista. Então, é fascismo até olhando para a Lua. E agora, ela acaba se tornando vítima do próprio ódio que foi destilado e que acaba alimentando, acaba sendo fagocitada. É uma antropofagia da turma da esquerda, né? Mas só para terminar, ela fazia parte, só para a gente contextualizar do que eles estavam falando. Essa moça fazia, inclusive, essa moça design de interior, tá? Então, me pergunto a capacidade estatística de muita gente que está nesse tipo de centros. Ela fazia parte desse monitor do debate político no meio digital. Esse monitor, nada mais é que aquela entidade que disse que na Avenida Paulista, em fevereiro, haviam apenas 180 mil pessoas, que em Copacabana, na manifestação do Bolsonaro, haviam 30 mil pessoas. Essa é uma entidade que é coordenada por um professor da USP chamado Pablo Hortelado, que foi um cara que defendeu até o último dia que o terrorista Cesare Batiste era inocente e que ele não merecia ser deportado para a Itália. Então, esse é o nível da coisa do que estamos falando. Na página desse monitor, não há nenhum quem somos, não há um número de pesquisadores, o currículo deles, não tem nada. Só tem algumas publicações que eles fazem, mas não tem nada que explique quem está fazendo, qual a metodologia dessa pesquisa, etc. Ou seja, é mais uma vez a prova do que a USP se tornou completamente fora de controle, que a gente que é motivada por ideologia e não por busca pela verdade, e a gente acaba vendo esses episódios grotescos que demonstram como temos um problema na academia e no jornalismo brasileiro também. Só para cumprimentar, Paula, se os veículos que deram credibilidade às acusações que essa pesquisadora fazia, lá atrás, tem que também dar credibilidade agora. É negativo, porque a própria Mônica Bergamo da Folha, a primeira coisa que ela fez foi tentar acabar com a reputação dessa moça, dizendo, não, ela é só designer de interiores, então não pode falar. Então assim, falta coerência. Falta coerência. Coerência. Essa desconhecida, né? Essa desconhecida. Isso daí, boa parte desse grupo da imprensa. Bom, agora é 19 horas 22 minutos, a gente... É, meu povo, o negócio esquentou aí, né? Verdades sendo reveladas. Rapaz, rapaz. Que que é isso? Que que é isso? Quem diria, hein? Quem diria? Como que é o nome? Grupo de milícia digital. Acuse-os daquilo que você é. acuse-os daquilo que você faz. É assim que funciona o pessoal do outro lado aí, né? Nunca tive dúvida que era assim. É triste, mas é a realidade. Eu lembro do Barbudinho tipo assim, ele convicto, né? E que tinha alguma coisa no tal sigilo de 100 anos do ex-presidente Bolsonaro. E ele falava eu vou abrir esse sigilo de 100 anos. Ele falava com a convicção de que ele ia ganhar. Isso que eu achava estranho. Ele falava se. Ele falava eu vou abrir. Isso aí me deixava peraí. Ele vai abrir não é se. Se eu vencer, se eu for, eu vou abrir. Não, quando eu ganhar eu vou abrir esse negócio de 100 anos desse cara. Abriu, não tinha nada, né? Por quê? Porque eles são assim. Aí eles acham que todo mundo é igual eles. Eles pensavam assim, rapaz, esse cara ele deve ter guardado muito bem os poderes porque a gente não acha. Mas não. É que tem gente que não tem mesmo, que não precisa disso, que é honesta, né? Que quer lutar realmente pelo país, que não tá ali somente pra desfalcar o povo brasileiro, né? É o que ele vem fazendo, vem desfalcando o povo brasileiro de tudo quanto é jeito. O cara quer taxar todos os streams agora. Aí só não vai taxar a Gobal. Não quer taxar a Gobal. A Gobal, nossa amiga, não vamos taxar a Gobal. Mas o resto, todas as plataformas, gente, os cara querem imposto. aí você pensa pra que que eles estão querendo tanto dinheiro assim? Porque o presidente anterior, ele conseguiu entregar no azul sem ter esse tanto de imposto. Aí a desculpa desse é que pra poder entregar no azul, ele vai ter que taxar o máximo de coisa possível, de pessoa possível. mas pra que? O que que ele vai fazer? O que ele fez até agora com essa dinama toda que a gente não vê? Que tipo de ação social? O que que foi feito no Brasil? Porque até o momento eu não consegui enxergar nada que foi feito no Brasil. Até o momento não vi nada sendo feito. Aqui no meu estado eu não vi nada, em vários estados eu não estou vendo nada, eu estou vendo que eles liberaram 50 bi, mas não foi liberado 50 bi. foi um adiantamento, um empréstimo, um empréstimo ao pagador de imposto. Assim, muita gente às vezes não sabe, o imposto ele é pago pra que o trabalhador, pra que a gente tenha o asfalto, a rede de esgoto, a água, pra que a gente tenha esse tipo de benefício, imposto, uma escola, é pra isso. lá, o pessoal perdeu isso, perdeu. Ao invés dele mandar o recurso pra que as pessoas tenham isso de volta, não, ele vai emprestar o dinheiro que é, já pra você tá entendendo, ele quer emprestar o dinheiro que é meu pra mim, é mais ou menos isso, eles querem emprestar o meu dinheiro pra mim, ele vai pegar o meu dinheiro e vai emprestar pra mim, me emprestar o meu dinheiro, tem sentido um negócio desse? É loucura ou não é um trem desse? É bugamente da pessoa, né? Pera, 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 você vai pegar o dinheiro que é meu, é a cidade falando pra ele, o estado falando pra ele, que é meu, que é pra resolver os negócios, aí você vai me emprestar o meu dinheiro, aí então eu vou ter que pagar essa conta, eu vou pagar a conta que é o dinheiro que é meu, é de bugar a mente, não é gente? Aí o estado vai pagar uma conta, quem que vai pagar? O povo que vai ter que trabalhar, meu filho, o povo vai ter que trabalhar, vai ter que desdobrar pra pagar o imposto, não vai sair grátis, né? Não vai sair. No momento, vai dar aquela respirada, né? Que é o que o povo tá mais precisando nesse exato momento, é de dar uma... Mas depois, depois que tudo passar, vai arder o bolso, vai arder o bolso do povo brasileiro, não é só o povo de lá, não. Eu acho que vai chegar em muita gente. Fico por aqui, pessoal, não saia sem deixar o like, se ainda não for inscrito, ajuda a gente, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.